A Cinha, por exemplo, fatura 1,1 bilhões de reais. Para a Isópolis, fatura 706 milhões de reais ao ano. Ou seja, é uma potência econômica das favelas. E aí foi feita uma pesquisa onde 10 favelas no Brasil faturam 7 bilhões de reais. Então, a partir disso, nós decidimos nos organizar. Ao invés de trabalhar de forma individual, nós decidimos nos unir para trabalhar e potencializar esse trabalho. Então, quando o bloco de favelas se unem, ela representa 7 bilhões de reais no Brasil. Isso facilita a aproximação de recursos, o diálogo com o governo. E assim como os países ricos que se juntaram a partir do G7 e do G20 também, as favelas mostram que elas são ricas, que elas são uma potência e que elas podem se desenvolver, ajudar o Brasil a gerar mais empregos e oportunidades. E aí E aí E aí E aí E aí